Olá, meu nome é Tatiana, eu tenho 31 anos, sou de São Paulo, sou analista de suporte. Eu estou muito feliz por estar terminando o curso de Viver de Luz, consorciado com vegetarianismo simbiótico. É um curso libertador, é um curso para quem realmente quer deixar muitas coisas de lado, muitas coisas emocionais, físicas, mentais, espirituais de lado, para você ser quem realmente você é, você vai descobrir quem você é. Eu acho que isso marcou muito no nosso curso, né? E fora que você vai passar a ter uma alimentação saudável, você vai realmente ser saudável e feliz. Então, se você realmente tiver interesse em fazer um curso que te liberte das amarras, dos cabrestos, esse é o curso ideal. Sendo conduzido pelo Padrinho de Donos Lacotas, foi realmente libertador. Gostaria muito de frisar, essa libertação mesmo, você solta realmente as pedras que você vem carregando, que nós vêm descarregando durante muito tempo. Então, você tem muito a agradecer mesmo, essa felicidade, essa alegria, essa serenidade. É isso, muito obrigada.